Muito bem, as apostas para essa luta, nesse momento, estão encerradas, apostas encerradas, fechamos. Temos aí 34% de apostas na Cavaleira das Trevas, 66% de apostas no Rachaxim. Vamos nessa, então, começando o primeiro round, estamos aqui com o Nunca Ganhei, que já sai ali com o buff da sucessão, jogou ali o frente C da sucessão, shift esquerdo, loucura de Vedira ali, deixa um machucadinho já no HP do Rachaxim. Olha o Noturno nas costas, sem conexão, o Rachaxim, por enquanto, vai sobrevivendo bem. Rachaxim pula nas costas ali também, sem conexão, frente a frente entre os dois, está interessante, temos o C da sucessão ali da Cavaleira das Trevas, deixando bastante dano em cima do Rachaxim, ele vai para cima com o frente direito também, machuca bastante o HP dela. Rachaxim nem está com o buff da despertada puxada, está só no dano puro e está levando a melhor ainda, no frente a frente. A Cavaleira foi para o chão agora, derrubada, V puxada e a vantagem fica na mão do Sr. Elric Loren. Rachaxim assume a dianteira, deixa ali um shift S só para se proteger inicialmente, deixou aquele... Foi para o chão, agora é a chance dela, V puxada também, o trás esquerdo ali conecta lindamente. Rachaxim sem o V, ela também, quem for para o chão agora não deve levantar mais. Loucura de Vedira ali, estragou o HP do Rachaxim, tomou bastante dano, olha o C, cancelou a animação. Cavaleira nas costas ali com o trás esquerdo, foi para cima com o frente F. O prejuízo do HP continua no Rachaxim, ele tenta ir nas costas, tentou o Grab também sem sucesso. Mais uma vez, temos a Cavaleira no chão, aí já era, vacilou, caiu de novo no primeiro golpe, no mesmo golpe. Esse golpe, se eu não me engano, é o frente direito da pré, né? O frente direito da pré. Eu nem lembrava que essa skill causava flutuante também. Os Rachaxim estão utilizando, eu estou até suspeitando que é uma novidade, assim, porque eu não vi os Rachaxim utilizando essa habilidade antes, né? Muito bem, o primeiro round fica na mão. Ela antes era desprotegida, agora ela é Siasius. Ah, agora faz sentido, faz sentido. Muito bem, começamos. Começamos mais um round, trás esquerdo ali, já dando aquele susto no Rachaxim. Rachaxim vai nas costas, tomou na cara. Shift esquerdo ali chegando, V puxado já por ele, primeira vantagem na mão do Nunca Ganhei. A cavaleira tenta pegar na saída do V ali, mas não encontra ninguém. Olha a roda do destino, olha o dano em cima dela. O shift direito do Rachaxim faz um estrago, a cavaleira é detonada, engoliu areia, menina. Vitória do senhor Eric Lauren, de 2 a 0, meus jovens. Sem conversa. Muito bem, Rachaxim leva pra casa. O shift direito ali, meu Deus, hein, cara? O shift direito do Rachaxim ali.